Bom dia amigos e amigas, bom dia aposentados, bom dia pensionistas, sejam todos muito bem-vindos aqui em mais uma live no canal dos aposentados e estamos chegando aqui hoje com muita novidade pessoal, com muita notícia boa pra você que é beneficiário do INSS. Hoje a gente vai falar de uma medida maravilhosa, liberação da margem social em 2022, 20 mil reais liberado para aposentados e pensionistas, acabaram de sair novas informações, novas regras também sobre esse benefício e nós vamos acompanhar com detalhes tudo isso pessoal, olha só. Margem social 2022, finalmente liberação de 20 mil reais para os aposentados, então essa é a nossa novidade de hoje, uma notícia quente muito boa pra você aposentado, comenta aí, você está precisando de dinheiro, está precisando da margem dos 20 mil reais? Então acompanha a nossa live até o final para descobrir quando é que chega essa liberação na sua conta, além disso a gente vai falar também de uma coisa muito importante pessoal, o INSS nos últimos 3 meses já cancelou mais de 1 milhão de benefícios e tudo isso está acontecendo devido a erros, então presta atenção que eu vou explicar também como não cair nessa malha fina do INSS, tá bom? Então vamos falar de margem social 20 mil reais, liberação para aposentados de 20 mil reais, vamos falar de malha fina do INSS pra você não cair nisso, então uma live muito importante com notícias muito impactantes, né? Já vai compartilhando, chama seus amigos aí pra assistirem também, pra acompanhar, o nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e já já eu estou de volta aqui com vocês passando todas essas informações, não sai daí e solta a vinheta aí editor! Certo meus amigos, minhas amigas, estamos de volta, obrigado pela companhia de vocês aqui, quero já começar mandando um abração pro pessoal que está comentando, né? Então um abraço aí para a Maria Helena, para a Salete Guidini, Maria das Graças, para o Severino Souza, abraço a Ades Albino, Elenir Sagaz também e pra todo o pessoal que já está comentando. Pessoal, bem rápido, antes da gente começar com a primeira notícia, tá? Eu tenho um recado aqui, uma grande novidade pra vocês, atenção aposentados e pensionistas, porque saiu a melhor novidade de 2022 e já está valendo para todos os beneficiários do INSS do Brasil. Se você é beneficiário do INSS e está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições, as melhores taxas de juros e o melhor atendimento para empréstimos consignados, acesse o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento também. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo e tenha acesso ao melhor empréstimo consignado do Brasil inteiro com mais de 19 anos no mercado com credibilidade e confiança, tá certo, meus amigos? Vamos lá então, vamos falar de margem social. Olha só, a margem social é uma modalidade de crédito que pode liberar o valor de até 20 mil reais para aposentados e demais segurados do INSS. A margem social é um tipo de empréstimo feito para ajudar alguns grupos de pessoas. Ela foi proposta através do projeto de lei 4732 e conta com vantagens a mais em relação aos outros tipos de crédito. Olha só, os grupos que podem usufruir da margem social que vão ter a liberação dos 20 mil reais são os aposentados, os pensionistas, militares e também servidores públicos, tá? As vantagens do projeto são as taxas de juros baixíssimas de 2,5% ao ano, liberação de até 20 mil reais e carência de 120 dias. Ou seja, quem contratar tem esse prazo aí para começar a pagar. Pessoal, realmente uma medida imperdível, né? 20 mil reais com carência de 120 dias e juros de 2,5% ao ano. Geralmente, isso é cobrado ao mês, né? Olha só, o projeto já está valendo? Para que as pessoas beneficiadas com o projeto possam começar a contratar a margem social, o projeto ainda precisa passar por votação e aprovação na Câmara dos Deputados. No momento, o projeto está na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e ainda aguarda a votação. Logo após ser votado nesta comissão, vai para a Comissão de Finanças e Tributação e para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em seguida, a votação na Câmara vai ao Senado Federal e para a Presidência da República. Então, a gente ainda precisa aguardar mais um tempo, né? Mais um pouco, porque tem um trâmite para seguir. Que logo na sequência, se der tudo certo, aprovar na Câmara dos Deputados, vai direto para o Senado Federal, depois para o presidente Bolsonaro assinar. E aí sim, cai na sua conta 20 mil reais com todas as medidas que eu passei, que são realmente muito boas. Então, se você se animou com essa ideia, gostou da medida da margem social, já comenta aí embaixo, eu quero a margem social. Quanto mais a gente interagir, quanto mais a gente falar, comentar, levantar esse assunto, mais chances de aprovação a gente vai ter, tá bom? Então, já comenta, já participa, escreve aí, eu quero a margem social ou eu não quero a margem social. Agora a gente passa para a próxima informação e nós vamos falar de um assunto, pessoal, muito importante e eu peço a atenção de todos vocês nesse momento, tá? Está em greve aí desde o dia 23 de março contra a falta de condições de trabalho e por reajuste salarial, os servidores e servidoras do Instituto Nacional denunciam que o próprio INSS está usando robôs para analisar requerimentos de pedidos benefícios e as máquinas estão negando a milhares de trabalhadoras e trabalhadores um direito garantido pela legislação brasileira. Pessoal, que importante isso, olha só. Há mais de três meses, para reduzir a fila de espera do INSS, a direção do Instituto decidiu fazer análises de pedidos de concessão de benefícios por meio da inteligência artificial. Achavam que com isso daria um andamento mais rápido, aos quase 2 milhões de processos parados, mas não deu certo. Denuncia a secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no estado de São Paulo, a senhora Vilma Ramos. Segundo ela, o problema, né, é que sem a visão do servidor, sem ter uma pessoa legítima lá capaz de detectar falta de documentos que deveriam ser juntados aos processos, a tal inteligência artificial, né, o robozinho, ele simplesmente nega o benefício sem informar ao segurado os motivos da recusa. Aumentando ainda mais a fila de espera do INSS. Nos últimos três meses, Garante Vilma Ramos, robôs indeferiram mais de 300 mil benefícios e a maioria assistenciais possivelmente indevidamente, pessoal. Olha só que importante, a gente precisa começar agora a dar muita atenção nesse assunto, porque teve muita gente sendo prejudicada e isso não pode acontecer. Mais de 300 mil benefícios foram cancelados nos últimos três meses por erros e realmente não pode acontecer, isso é catastrófico e muita gente perdeu os seus direitos indevidamente. Então, já comenta aí se você conhece alguém que teve o benefício cortado ou se você já passou por alguma situação dessas. Escreve aí, porque agora a gente aguarda, então, uma resposta do INSS também. Vamos tentar entrar em contato com o Instituto para ver realmente o que está acontecendo e se o INSS tem alguma medida pronta já para acabar com essa falha no sistema, tá bom? Então, é importante que você compartilhe essas informações no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grupos, porque são informações aí de muita importância que todo mundo precisa ficar sabendo, tá bom? Eu agradeço a todos vocês que acompanharam a nossa live aqui até o final. Peço novamente para que compartilhem, porque realmente são informações muito importantes, tá? Espalhar isso aí para que mais aposentados possam ver e que possam se juntar a nós também para que a gente tenha cada vez mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live, não perde tempo, se inscreve agora mesmo se você ainda não for inscrito, venha fazer parte aqui do nosso canal como mais de 300 mil aposentados já fazem, já são inscritos e, claro, fica ligado porque logo mais nós estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço para todos vocês e nos vemos na próxima live. Tchau, 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 tchau.